Mente pro pai, mente pra mãe Vem pra mangueira pra dar xereca Ô Patricinha mentirosa, Patricinha mentirosa Fico às tardes, esfrega, esfrega Olha o que ela faz Vem pra mangueira pra dar xereca Aí, mente pro pai, mente pra mãe Vem pra mangueira pra dar xereca 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 Ô Patricinha mentirosa, Patricinha mentirosa Fico às tardes, esfrega, esfrega Olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz Vem pra mangueira pra dar xereca Vem pra mangueira pra dar xereca Aí, mente pro pai, mente pra mãe Vem pra mangueira pra dar xereca Tá xereca, tá xereca Vem pra mangueira pra dar xereca Ô Patricinha mentirosa, Patricinha mentirosa, que gostar de esfrega, esfrega Olha o que ela faz, olha o que ela faz, olha o que ela faz Vem pra mangueira pra dar a xereca, olha o que ela faz Vem pra mangueira pra dar a xereca, aí